Olha lá, a Mô tá no carrinho, que é pra andar aqui dentro, e hoje é sexta-feira, bom dia! Começar mais um vlog hoje, e ó, tá lindo o tempo, a gente tava tomando café aqui, ali é um lugarzinho pra você fumar a chicha, né, aquele negócio, e ó, olha o céu, e vamos começar mais um dia. Agora a gente tá aqui, ó, a gente vai descer pra praia, aí vim mostrar essa vista aqui, gente, só tá muito grande, a gente tá aqui há quatro dias e não andou a tela inteira ainda, tão vendo? Olha aqui, ali, nosso apartamento é lá, ó. Que é muito lindo, muito gostoso, pra quem quer descansar, assim, não tem nada melhor, gente, tô aproveitando mesmo, todos os minutos, todos os dias, infelizmente eu não consegui postar nada no Facebook, eu dei minha sempre de postar só pra vocês verem algumas fotos, porque a internet aqui na África é horrível, horrível. e eu pensei assim, ah, todo dia eu vou subir um vídeo, ai, ai, não consigo nem abrir o YouTube, gente, não consigo nem abrir o Facebook, imagina, né? Então, olha, essa aqui é a nossa vista de hoje, agora a gente vai lá pra praia e, olha, realmente, dizem que quem toma água do Egito sempre volta, é minha segunda vez aqui, né? E vou falar pra vocês, eu espero voltar outras vezes, porque é um lugar realmente que eu gosto, é um lugar que eu gostei, sabe? Eu acho que deveria entrar aí no roteiro de férias aí do pessoal no Brasil, que não tem muito, assim, não vem muito pra cá, né? Mas deveria entrar de férias, porque é um lugar barato, é um lugar bonito e é um lugar maravilhoso pra passar férias. Fica aí minha dica pra vocês, esse lugar aqui, pra quem não sabe, eu tô enrugada no Egito, mas também já fui pra achar a mão cheia, que lá é muito bom também. Então vale a pena colocar na listinha de vocês. Bom, a Amor tá aqui, lendo, esperando o amigo dele. Agora a gente chegou aqui na praia, tá filmando aqui, ó. Olha, gente, na praia, Camila. Aí se você quiser dar uma volta, a gente paga. A gente andou lá no deserto, que vocês viram aí já, né? Legal. Agora a gente vai até lá no final da praia, que tem um lugar lá que dá pra andar até no meio da água. Volta, volta. Volta. Vamos lá. Agora a gente vai andar aqui, ó. Trouxe a Amor aqui pra ver aquele lugarzinho que a gente tava ontem. Aí vou mostrar pra vocês. A Amor tá vindo lá. A Amor tá vindo lá atrás, ó. Caramba! sorra! Mal. Vem! Vem, bebêzinho! Agora a Amor tá aqui, ó. Vem bebezinho! Vem. Agora a Amor tá aqui, ó. E aí Eu estou hoje, gente, dia de muito trabalho aqui, olha só, olha o que Deus faz pra gente, olha que coisa linda, olha aqui, gente, olha a água, maravilhosa, beijo, tchau. Gente, olha aqui, move, irmão, a gente escreveu aqui, Egipto. Se o Max sair, amor, move. Eu quero filmar, move. Move. Oh meu Deus, não move. Diga o que aconteceu, amor. Nada. Amor veio de lá, gente, daquele negocinho ali, ele conseguiu, ele conseguiu cair com a minha câmera, meu iPhone. Gente, a sorte que estava nessa bolsa aqui, olha, e ela é a prova d'água. Senão a gente estava fodido agora. Não tinha nem câmera, nem iPhone mais. Né, amor? Agora a gente saiu da praia, estamos indo almoçar. Ai, que canseira, gente. Tô cansada de não fazer nada. É por causa da ladeirinha aqui. Delícia, delícia. Delícia, delícia. Olha lá, sua grita vai pegar uma caim ali, ó. Olha lá. Agora a gente acabou de almoçar e acho que a gente vai na piscina um pouco. Olha aquela piscina ali. Ai, vim aqui no sol. Esperando o Max sair do restaurante. Amor tá lá na piscina. Amor tá lá tomando banhozinho. Agora a gente vai sair pra jantar. Olha ele, amor. E o red. E o red. E a grita tá aqui. A gente vai jogar. A gente vai jogar. A gente vai jogar. A gente vai jogar. Tem um bazar aqui, ó. Olha aqui. Com um monte de coisinhas do... Do Egito. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Olha lá. O Brasil tem segundo. A gente tá tendo campeonato de ciclismo aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora a gente vai jantar. Aqui, ó. Sayonara. Olha lá. Tá vendo? Ó. Ontem a gente veio aqui. Passei aqui, né? Mostrei a vocês. Agora a gente vai entrar. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. Olha. Vamos lá. Vamos lá. A gente já está aqui ó, esperando para começar a fazer nossa comida, a sogra está aqui, a mota ali, a mota com a camisa do Brasil Brasil Aí ele faz a comida aqui, não. Aí ele faz a comida aqui. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Camarão Camarão? Pronto Já viu? Querem dar uma leite? Ou não Dá um de oito Ó Vai dar a fazer mais um foguinho agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Ó Fogo de novo Ó Ó Maravilhoso 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 Vemos lagosta, camarão Como é o fruto? Ó, maravilhoso fruto, eu gosto A moda é vermelha Bonita fruta, 3 horas Bonita fruta Gostosa 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 In Egypt Ina Egypt In EgyptWe have Orange juice With sugar With sugar Look at this Juicy Do, 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 do And here You see Some white stuff That's sugar Yeah Look at this Here Another cup Yeah Just Take a dip Deep, deep, deep And E você vê aqui, e algo assim É um... Suga, não? Suga! É em Ígipe, Orang, juice Beware Beware Agora a gente vai comer a sobremesa Aquela açúcar que Max estava mostrando No suco, é suco Não é natural É artificial, eles botaram açúcar Eu falei que no Brasil Se o salário estiver azedo, também coloca Então é artificial Estamos aqui de novo no carrinho Amor vai dirigir Olha lá, Marques Fica amor Esse resort Em frente ao nosso Ele tem tudo para criança Ele é famoso aqui por causa disso Ele tem um parque de diversões Dentro Estão vendo? Tem carrossel Tem tudo Tem roda gigante Tem roda gigante Mas ele é uma roda gigante Olha Tem castelo lá atrás Tem de tudo Aí hoje Hoje a gente veio jantar Na frente do nosso No japonês lá que eu mostrei E agora a gente veio aqui com As crianças, os amigos Dois filhos e a esposa do amigo de Max Que eles vão embora amanhã cedo E a gente vai embora segunda noite Hoje é sexta-feira Olha Olha o Igor vai nesse aqui Olha 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 a visão do nosso quarto à noite Gente Que coisa linda né Olha Linda essa vista né Ai que delícia Ai gente Tá acabando Tem só mais três dias Tchau